Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês eu lavando algumas coisas do enxovado bebê que estão aqui em cima essas coisas aqui eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou lavar hoje do nosso bebezinho gente, não ligou essa roupa ali eu peguei do varal na estante pra poder clarear que tava escuro e também porque eu vou estender essas mas eu tenho que pegar aquelas vou mostrar pra vocês agora então gente tem que lavar esse trocador aqui travesseiro aqui é outro trocador esse daqui foi ele que ganhou, né? esses dois aí tem que lavar também essa manta toalha de banho e os paninhos do berço esse aqui é o que tem elástico e aqui é a saia do berço aí também ele ganhou esse conjuntinho aqui, ó eu vou colocar pra lavar ganhou da avó dele olha que fofinho esse e esse daqui lindinho, né? tirar a etiqueta esse também tem que lavar esse daqui ele ganhou da tia dele, né? de Maria esse aqui também ele ganhou da tia dele de Joyce que coisinha fofa, né gente? olha aí tem que lavar também esse daqui também ele ganhou da tia dele, né? de Joyce da irmã de Henrique bom, minha gente olha que bonitinho, né? aí outra toalha fralda baga os coelhos esse esse daqui e esse esse aqui são da cama os burros bebida maternidade também eu vou lavar porque eu vou lavar pra maternidade, né? os frutinhos da amamentação vou tirar essas coisinhas aqui são as roupinhas dele, ó as únicas roupinhas e esse eu compigo e 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 a saia da dessa cama aqui e aqui são paninhos de boca pronto, isso tudo aí também vou lavar a saia a saia da cama isso daqui que é pra colocar quando ele chegar, né? isso aqui é pra colocar quando ele nasce isso na cama aí eu vou daqui pra lavar também tá? a fronha do sabe ser o dedo aí também essas pecinhas aqui, ó são luvinha sapatinho tem esse e esse esse daqui esse amarelo e esse branco são dois brancos um amarelo um azul marinho e um vermelho que parece rosa mas é vermelho isso aqui isso aqui eu só vou tirar lá na máquina pra não perder as pecinhas, né? deixa eu botar na vista pra me parar e aqui e aqui aqui são dois agredomzinhos dele olha o tamanho gente são grandes ó travar também aí também vamos lavar o rinho tá faltando mais coisa que eu vou pegar tá faltando mais coisa então eu vou pegar o leoninho que eu vou tirar a espuma de dentro o leoninho dele tem essa outra sacola aqui eu acho que eu já tô botando pra lavar, né? as vezes a pessoa nem lembra o que tanto tem lembra o que tanto tem que comprou nem lembra vai lembrando quando vai mexendo nas coisas aqui é a um para a alimentação bota essas roupas aqui na máquina tudo no modo leve isso aqui não tem nem como tirar bota pra lavar mas isso aqui não vai servir pra nada né? e aqui é o ninho que eu comprei junto com junto com esses que tem riqueza aqui pra lavar pra maternidade né? que é o conjuntinho combinando aí colocar isso também pra lavar pronto agora eu vou descer com essas forras lá pra baixo pra colocar na máquina vou mostrar pra vocês voltando ah gente tem tem essas meinhas também que eu comprei três pares ó ela foi pro endereço da minha irmã mas ela perdeu um não sabe onde foi que caiu eu tô aqui descer com essa escada vamos descer um pouco que é a saia do bem que é a saia do bem toalha a roupinha que é a saia do bem eu vou olhar se esse vermelho solta tinta vou colocar aqui dentro pelo menos esses dois aqui pra não correr o risco de fazer um estrago que é a saia do bem tinta, também não. Graças a Deus não falta tinta. Pronto, gente. Eu já botei as roupas, né? Eu vou usar esse tapãozinho aqui, ó. Pra tá lavando. Tá dizendo que é duas tampinhas dessas, mas eu tô achando que tem muita roupa. Eu vou colocar mais um pouquinho. Pra que eu conheci o ver que não tá espumando, eu coloco mais. Gente, eu coloquei essa quantidade aqui, não dá pra ver muito, mas tá bem por aqui acima. E não dá pra ver, porque é bem clarinho. Aí eu vou botar pra lavar e qualquer coisa eu vejo, né? Se não tivesse espumando, eu coloco mais. Vou iniciar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Poupa de bebê. Em água eu vou colocar alto, porque, né, eu quero que lave bem. Aí ficou essas aqui pra colocar na segunda lavada, ó. Aí, minha gente, já tá lavando, ó. Eu coloquei mais um pouco de sabão em pó. O sabãozinho dele, né? Gente, já tá centrifugando a máquina. Não tá centrifugando, não, minha gente. Tava, era enxaguando. Pra colocar uma nova água agora, ó. Aí vai enxaguar, né? E aí... Depois de centrifugar, que é deixar um pouco seco, né? Aí eu vou estender. Gente, agora sim, tá centrifugando, ó. Já tá terminando já de lavar. E vou colocar as outras. Depois que eu tirar essas. Minha gente, enquanto a vapa do bebê tá lavando, eu tô limpando a geladeira. Ó. Já tô quase terminando. Graças a Deus. Aqui só o pó. Só o bagaço. Ai, quase que a coxa é doendo. Tanto que eu limpo essa geladeira. Oh, meu Deus. E a máquina tá centrifugando ainda. Terminando já. Tanto que eu limpo essa. Vamos lá. Pronto gente, tirei essas roupas, agora vou colocar uma segunda remessa dentro da máquina. Pronto gente, tirei essa roupa. Pronto gente, tirei essa roupa. Pronto gente, tirei essa roupa. Tá aqui, vou colocar no nível alto de água. E as outras estão aqui pra estender. Gente, ó, já trouxe aqui pra cima as roupas pra estender. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha o tempo que o homem está aqui. Olha como tá branca ali, ó. Olha, gente. Gente, tá branco o céu. Estender as roupas agora. Gente, eu tirei os pregadores velhos que estavam no varal. Deixei só alguns que são mais novos. Porque esses pregadores que são de madeira, né, eles começam a ficar pretos aqui e manchar as roupas. Aí vem esses novos aqui pra colocar a roupa dele. E aí? 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 Se inscreva. 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 Tchau. 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 Terminei, graças a Deus Minhas costas tá aqui Ai meu Deus Que eu não aguento mais não Minha gente, em caso eu aguento, né A pessoa disse que não aguento mais, a gente aguenta Eu tô com 30 semanas de gestação E vocês? Tá gravidinha? Se tiver gravidinha, diz aí no comentário E se você tá cansada também Porque aqui falta fôlego, gente E a boca saindo Despelando Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa seu like E tchau, tchau Até o próximo vídeo